O que é o banho de cachaço 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 Black C.T.S. Black C.T.S. Sucesso no bigangasco! A paz e o santo rodriga! Vai! Vai! Vem cá! Vamos simbolismo no rosto! Show! Olha a TV chegando! Eu tô ligado com a mulherada! Todo som do volume zerado! CD chegando! Eu tô ligado com a mulherada! Todo som do volume zerado! Aumente o som! Olha que aumento o som! O som do rap! O estralado é bom! Hoje aumente o som! Olha que aumento o som! O Matheusinho no rap! O vixalate é bom! Vai! Matheusinho vai no sumir! Que pra tocar nos florentes! A onda já pegou! É só zoeira! O som do rap! Quer deixar a correnta! A onda já pegou! Essa aqui é pra tocar! Na carreta treme treme! A onda já pegou! A onda já pegou! A onda já pegou! O ABUSPUL- Feliz! Cheguei chegando, eu tô ligado com a mulherada Todo som do volume zerado Cheguei chegando, eu tô ligado com a mulherada Todo som do volume zerado Aumente o som, olha comendo o som O som do rap, o estralado é bom Aumente o som, olha comendo o som O som do rap, olha estralado os paredões E a moda já pegou, é só zoeira O som do rap, quer deixar na corrente E a moda já pegou, é só zoeira O som do rap, quer deixar na corrente Vai, bateu sim! Black CDs Aumente o som, olha comendo o som O som do rap, o estralado é bom Aumente o som, olha comendo o som O som do rap, o estralado é bom Eita! Outro sim, pra tudo porrô Rodrigo, porrô, cacação, menino Vai, vai, vai! As três já vêm no buscação, porrô O rei das iguais Academia C20 em Fortaleza, show, hein? Vai, 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 vai! E no privado, meu WhatsApp, ela chama E pra sair pra farra E depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Moçando agarradinha até o chão Aí ela falou no meu ouvido Moitando hoje eu vou botar pressão E mais depois que a festa terminou Uma enxaqueca ela inventou H, 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 H Depois de sanduíche ela queria era vazar H, H, H Ela só quis beber meu redbook Meu parceira da Ui da farmácia Parcel Beijando divulgações Em meio divulgações Vai, divulgações Galera de balada nova E no privado, meu WhatsApp, ela chama E pra sair na farra E depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Moçando agarradinha até o chão Aí ela falou no meu ouvido Moitando hoje eu vou botar pressão E mais depois que a festa terminou Uma enxaqueca Super gás traz namorada nova Vai, vai, vai H, H, H Depois de sanduíche ela queria era vazar H, H, H Ela só quis beber meu redbook Onde pra H, H, H Depois de sanduíche ela queria era vazar H, 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 H A academia ser fitness Corro, pai, ideia igual Vivo Long CV, Black CV Black CV Black CV Se esperará Enquanto você chora Eu tô me sempre com as casas Orra Estourou Vai Porra, droga, sou vivo Parei, doutor, acima, tá comigo Parei, doutor, doutor Parei, doutor, doutor Vai ter a composição Você é minha, eu E para de ficar mostrando mensagem Ou me direta e acha me provocar Pensando que você vai me atingir Ou vai me ver sofrer ou me fazer chorar Eu saio pra beber Para que eu tô roendo Tá dizendo pra todo mundo queimando sofrer Você tá indo brada Totalmente errada Se o dia que eu te amei hoje eu não sinto nada Tá, 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 tá Pra quem tome em desespero Eu aqui curti a vida de sofrer Tá, 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 desesperada Enquanto você chora Eu tô me sempre com as casas Tá, 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 tá Entra no desespero E eu aqui na minha Pode entrar em desespero Tá, 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 desesperada Enquanto você chora Eu tô me sempre com as casas Vai Para de ficar mostrando mensagem Ou me direta e acha me provocar Pensando que você vai me atingir Ou vai me ver sofrer ou me fazer chorar Eu saio pra beber Para que eu tô roendo Tá dizendo pra todo mundo queimando sofrer Você tá indo brada Totalmente errada Se o dia eu te amei hoje eu não sinto nada Pra que eu quero Vielleicht Pra quem tome em desespero Sofrer E eu aqui curti a vida de sofrer Tá, 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 desesperado E que eu fumo se choro, tô nem sempre com as gata Vai, então, desespero, mulherada O mamãe chegou, pega as Vai, aqui se desce, aqui se desce Vai, então, por cima, na bachata E nem o pai, então, me deixa dar E nem o pai, então, as pai, pra que se desce E de mix, pra que se lhe acende A renda no sabor, chorou Eu tô solteiro, eu tô solteiro Vamos comemorar, vamos cair no destrudeiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu já tive o meu mal do barreiro Ele desce, é mais duro, borrar o momento Bora, João, o acordeão O bolsão, o arduo, a mão de Bruno Machado Bora, Júlio C10 P7 divulgações Se o meu abraço está comigo Valeu, não, filha mortos Bora, Júlio C10 Por mais de três anos de namoro 10% compromisso, zero de batalação Ficava só na vontade E quando eu via meus amigos Trava a recusão Agora eu tô solteiro, meu namoro Acabou Tenho essa de salveza Muito bem, chororô Vou tirar o desconto Eu quero é um barrilhão Eu tô solteiro, meu namoro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Vamos comemorar, vamos cair no desmantelho Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu já tive o meu mal do barreiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Vamos comemorar, vamos cair no desmantelho Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu já tive o meu mal do barreiro Gabuloso e acessórios Bora, meu patrão, Jorginho Branções Diego Sônio, Morada Nova Por mais de três anos de namoro E cem por cento compromisso É o diva da noção Ficava só na vontade E quando eu via meus amigos Pra fazer a recusão Agora eu tô solteiro Meu namoro acabou Tenho essa de salveza Muito bem, chororô Vou tirar o desconto Eu quero entregar Já convidei os meus amigos Vamos comemorar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Vamos comemorar, vamos cair no desmantelho Eu tô solteiro Eu já tive o meu mal do barreiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Vamos comemorar, vamos cair no desmantelho Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu já tivei o meu modo barreiro Olá mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Tô na bagaceira Sempre, sempre um vagabundo Tô bebo, tô bebo Passando com um litro O carro é meu, mas quem dirige É meu amigo Mas o 20% é tanto A gente tá no meio do mundo Tô com uma bagaceira Sempre, sempre um vagabundo Tô bebo, tô bebo Passando com um litro O carro é meu, mas quem dirige A gente sai é pra beber Meu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Abre, 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 abre o porta-mala Abre o som aí e desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala Abre o som aí e desce mais uma gelada Abre, abre, abre o som aí e desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala Abre o som aí e vai Abre, abre o som aí e desce mais uma gelada Abre, abre o som aí e desce mais uma gelada Passando com um rumo Passando com um litro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mas o que eu lembro que ele támek no mundo Tô com uma bagaceira cem por cento pra vocês Elaуйola é com um litro Passando com um litro Passando com um litro, o carro é meu A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero ter cabelo Abre, abre, abre o porta-mala Aumento o sol ainda, assim, mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala Aumento o sol ainda, assim, mais uma Eu digo, abre, abre, abre o porta-mala Aumento o sol ainda, assim, mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala Aumento o sol ainda, assim, mais uma gelada Isso é a porrada do momento Agora meu patrão Paulinho Motos Modos Semi Novas, é com Paulinho Motos Rogério Motopeças Motopeças, dois irmãos Bora, Jova Aumento o sol ainda, assim, mais uma gelada